E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga, reconheço que A história é feita na rua, ela não se apaga Eu tô pelo Rap Tio E começa a família! Vê geral, vê geral! Eu quero ver, eu quero ver! Saga! Ei! Uou, 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 uou Só não quer ficar ali, aê! Aê! Esse daqui é o Renan, pelo visto é frango, então é goleiro Então cê não é o Renanzinho, você é o Renan Riveiro Minha rima é mais que criativa, eu chapo com minha rima Não preciso de chapar com a sativa, minha rima tá ativa A sua tá negativa, cê não vai pra eliminatória e nem para a seletiva Mas eu não ligo para a eliminatória Só no dia que eu rimo que eu preocupo com a minha vitória, irmão E hoje eu ganho em cima da sua Cê quer fazer a rima, mas cê só envergonha a rua Eu não quero saber, agora nóis tira Vai perder três vezes em seguida e olha que aqui nem é o Ibira Aê, eu vou desenvolver mais Cê apanha em todas as batalhas de SP Não fica me olhando com essa cara feia Cansou de apanhar no Ibira e veio apanhar na aldeia? Nossa! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Ó, ó, ó Cê fala do Ibira né viadinho? O cara que se abandonou depois que ficou famosinho Aí meu mano, eu vou te falar, falou Renan Ribeiro E agora eu vou te explicar, sabe por que? Eu não intercalo, é Renan Ribeiro Por isso eu represento São Paulo Aí meu mano, pega referência Eu vou mostrando como que nessa fita é resistência Aí meu mano, na improvisação Legal citar o Ibira, é o lugar que eu fui duas vezes campeão Aí meu mano, eu mostro no Fri, agora foi no Ibira E logo mais vai ser aqui, sabe por que? Aqui na Sagacidade, eu vim aqui quatro semanas Isso é força de vontade Oxe, terceiro, tá louco? Acabou de começar a bataca que ele tem terceiro aqui, velho Vai, vai melhor o Papa terceiro ali, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pra cima do Leozinho Barulho pra cima do Renanzinho 1 a 0 Renanzinho Renanzinho, recomeça Vai que vai Fechou, fechou Fechou, fechou Fechou, fechou Fechou, fechou, ó Você até falou do Ibira Eu vou mostrando como que agora a rima não se arrisca Eu vou mostrando as rimas pira Mas nessa parada hoje na aldeia eu faço minha conquista Aí meu mano, aqui nessa parada Eu vou mostrando que na aldeia eu vou fazer história Eu vou fazendo uma intercalada Falei de conquista Por isso que eu faço minha vitória Aí meu mano, eu mostro o free Aqui nessa parada Meu parça que eu não vou regredir Aí meu mano, não, eu não tô de toca Cê tá ligado meu parça que pra mim cê é só marca de roupa Apanhar no Ibira Eu mostro o proceder Primeira vez que nós batalha no mentira Que cê nunca vai me bater Demorou, demorou É com mentira que cê quer ganhar do Leozinho Quatro semanas e depois cê me chamou aqui de famosinho Quando eu tinha nem tinha as caixa cabulosa Veio pra ser sorteado depois que ela ficou famosa Pau no cu, agora nós esculacha Quando eu tava na aldeia Nem tinha mic e caixa Aê, cê quer falar do Ipira camarada Como o famosinho te ganho lá semana passada Aê, vai se fuder rapaziada Irmão, agora eu vou chegando aqui na levada Cê não tá de toca não Na verdade cê tá de bucket Cê veio pescar o quê? Ilusão? Aê, você não tá tranquilão Vai se fuder que agora cê é vacilação Sabe por que eu falei de vacilação? Cê veio pescar, você é uma piranha Me chama de tubarão Ter siiro, ter siiro Ter siiro Vai, 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 vai Chega com nós Oh 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 Batalha de caralho Vai tubarão Vai tubarão Ai, ele famo assim Já que eu tenho uma media um pouco feia A batalha tá famosa Vou tentar colar na aldeia É fácil colar quando a gente tava no topo Não, no embaixo, mas cê tá no esgoto Você falou de pescador de ilusão e pá Só porque eu pensei que é a ilusão que cê tinha de me ganhar Aê meu pai, eu tô na sua boca Eu vou lançando meu parça Tô de chapéu e não tô de touca Ilusão pra mim não é nada Isso daí não é verdade Porque todo sonho meu sempre vira realidade Aê, vai tomar no seu cu amigo Ser o que você acha que aguenta comigo Realidade meu mano, cê vira réu Não é facção central Te mato, realidade cruel Aê meu mano, tô na sua boca Eu vou mostrando meu mano que eu faço freestyle vida louca Demorou, vai se fuder né meu Com essa rima de playboy cê tá envergonhando o Eduardo Tadeu Não é facção central, eu tenho dom Realidade cruel, cê na aldô Mas rimando não tem dom Cê entendeu meu parça, rima com a glória Tô pico, nocivo somou e eu vou mostrando na vitória Sabe por que? Rima suicida Nocivo chamou, cê canta as rimas Enquanto eu canto minha vida Só quem viu minha batalha com o cara se assemelhe Eu sou nocivo chamou, firmão Você vai apanhar que nem ele Aê Chegado Hoje é mais um descarrego em cima de outro emocionado Entendeu meu parça que eu vou além Falendo nocivo Eu te pergunto, a rua é quem? Aê meu mano, eu vou te explicar Agora cala a boca, pera Pega a referência pra você falar Pauastra essa batalha Cê, louco, vamos pra votação Barulho pra quem gostou nas rimas do Léozinho Barulho pra cima Barulho pra cima do Ramonzinho Barulho pra cima do Léozinho Renanzinho Vamos gritar pau só família Grita com vontade Barulho pra cima do Léozinho Barulho pra cima do Renanzinho Léozinho 2x1, Léozinho próxima